Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Bruno Bar, piloto de drift e hoje estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, estou aqui em Piracicaba na última etapa do Campeonato Brasileiro de Drift, o Super Drift Brasil. E hoje eu vou responder uma pergunta que muita gente faz pra mim. Quanto que dura o pneu no drift? Mano, essa é disparada, uma das perguntas que o pessoal mais faz. Galera, sempre tem dúvida. Então no vídeo de hoje eu vou responder essas perguntas pra vocês. Pra quem é inscrito no canal, já sabe né galera, já chega explodindo no like aí pra dar aquela incentivada e valorizar o trampo aí nosso, beleza? E pra quem caiu de paraquedas aqui galera, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra ele ficar ligado em tudo que rola no mundo do drift. É isso aí, a gente tá aqui no treino da última etapa, né? Nosso carro tá aqui no box, mano. E a quantidade de pneus que a gente traz, já dá pra ter uma ideia, né? Já dá pra meio que responder a pergunta de vocês. Olha só, aqui tem seis pneus, aqui mais nove e tem mais dois já no carro na traseira. E aqui na frente também já tem uns pneuzinhos. Ou seja, vocês já viram que a gente usa bastante pneu. No campeonato o pessoal costuma trazer pneu de sobra, né? Porque, mano, tem que tá prevendo todas as possibilidades. Porém, acaba que a gente não usa tanto pneu, porque não tem tanto tempo, né? É o treino, as classificatórias, as batalhas. Num dia de treino livre, né? Um sococá, alguma coisinha, acaba usando muito mais pneu. Porque a pista é aberta o dia todo, a gente pode andar sempre quando a gente quiser. Aí ó, todo mundo traz bastante pneu, galera. Vocês tão vendo? Vini também trouxe cheio de pneu, hein? Ó, pneu precisa ter de sobra, galera. Todo mundo com bastante pneu. Agora dúvida, né? Quanto que dura um pneu, galera? Quanto que dura? Vamos responder pra vocês. Bem, então vamos lá. Vamos falar sobre pneus de drift, pessoal. Muita gente tem essas dúvidas. Então hoje eu vou aqui responder elas pra vocês. Acho que uma das perguntas que o pessoal sempre faz pra mim é se existe algum pneu especial pra praticar o drift. E galera, não tem um pneu específico. Na verdade é assim, ó. Aqui no Brasil a gente utiliza pneus de rua. O pneu que vocês usam aí nos carros de vocês e tudo mais, pneus normais. Nos Estados Unidos, no Japão, onde o drift já tá mais avançado, onde tá mais profissionalizado, eles utilizam pneu semi-sleak. Um tempo atrás até era utilizado este pneu aqui nos campeonatos brasileiros. Porém, para que o campeonato fosse mais competitivo, né? Que todos os pilotos tivessem chances iguais, eles acabaram tirando o pneu semi-sleak. Isso porque, como vocês devem imaginar, esse pneu semi-sleak é muito mais caro. Ele é um pneu de competição, não é um pneu específico para o drift, mas é muito caro. Mas acho que o que todo mundo quer saber, pessoal, quanto que dura um pneu no drift, mano. Acho que essa é a dúvida que o pessoal mais tem, assim, o pessoal mais me faz. E na verdade é uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque é uma equação matemática muito complexa, galera. São diversos fatores que influenciam na durabilidade do pneu. Só para vocês terem noção, eu selecionei sete, sete fatores que influenciam. Devem ter outros fatores, mas eu coloquei aqui os principais. Vou estar comentando para vocês como que cada fator influencia na durabilidade do pneu. Acho que a primeira coisa que influencia é propriamente o carro, né? O motor que o carro tem. Se o carro for um pouco mais fraco, como o meu 350Z, né? Que é um carro aspirado, motor original, o pneu obviamente vai gastar menos. Agora, se o cara tem um carro turbão, a mil cavalos, mano, aquilo vai drenar o pneu de um jeito que vocês não têm ideia. Isso porque quanto mais forte o motor, mais ele faz a roda girar, né? Esse acho que é um dos fatores que mais influenciam na durabilidade do pneu. Um outro fator que influencia muito também é a própria pista em si, né? A qualidade do asfalto. Vocês sabem que asfalto não é tudo igual. Então, existem pistas onde o asfalto é mais áspero, onde o asfalto é mais liso. Existem diversos tipos de asfalto. Quanto mais áspero, obviamente, mais vai gastar o pneu. A pista em si influencia muito. Por exemplo, a pista aqui de Piracicaba é uma pista de média baixa. Mas o carro atinge velocidades consideráveis. Então, quanto mais rápida a pista for, né? Quanto mais rápido o carro for, mais rápido vai gastar o pneu. E aqui ainda existem partes onde o carro passa no concreto, que gasta muito mais pneu, mano. Agora, não é só a qualidade do asfalto que influencia. A temperatura que está no asfalto influencia muito. Se está um dia quente, ensolarado, com o asfalto pelando, mano, vocês não têm ideia. O pneu evapora, galera. Ele derrete muito rápido. Então, isso também influencia bastante para definir o desgaste do pneu. Agora, uma coisa que muita gente não se atenta é sobre a calibragem do pneu. Isso também influencia, rapaziada. Vocês estão vendo que o negócio aqui é bem complexo, né? Se o pneu estiver muito vazio, vai acabar muito rápido. O pneu vai desgastar muito. Porém, se ele estiver muito cheio, mano, ele também vai desgastar. Só para vocês entenderem. Se o pneu estiver muito vazio, ele vai ter muito gripe. Ele vai grudar muito no asfalto e aí ele vai acabar muito rápido. Porém, se o pneu estiver muito cheio, muito inflado, ele também vai esquentar muito rápido. E aí o pneu começa a descabelar, né? Que é uma forma que a gente chama que ele começa a soltar pedaço, mano. Isso acontece quando a pressão dele está muito cheia. Então, tem que sempre equilibrar. Não pode ser muito cheio, também não pode ser muito vazio. Agora, uma outra coisa que também influencia é o alinhamento do carro. Esse era um problema que eu tinha muito. A minha roda traseira, ela tinha a cambagem muito negativa. Ou seja, ela ficava deitada, sabe? O que que aconteceu? O pneu, ele comia pela metade. A parte de dentro desgastava e a parte de fora do pneu, ela estava, tipo, boa. Assim, dava para dar mais umas 5, 10 voltas. O ideal no drift é que a cambagem da roda traseira, ela seja o mais próximo de zero. Para o pneu desgastar todo uniformemente. Mano, e olha só. Tem mais uma coisa que influencia muito. Que é o tamanho do pneu. Isso mesmo. Se o pneu é fininho, se o pneu é grande, isso influencia, mano. Vocês estão ligados? E por último, também muito importante, que é a qualidade do composto do pneu. E aqui eu nem vou falar de marca, pessoal. Porque tem muitas marcas renomeadas que o pneu não dura muito. Isso porque, vocês sabem, existem diferentes tipos de pneu. Existem pneu mais macio, existem pneus mais duros. Então, não quer dizer que a marca do pneu vai definir isso. O que muda, sim, é que algumas marcas de pneu acabam soltando pedaços muito facilmente. Não tem resistência. Então, o pneu esquenta e aí começa a esfarelar, fica horrível. O pneu acaba se acabando em questão de algumas voltas. Eu, por exemplo, uso um pneu importado. Porém, ele é um pneu bastante duro. E é fácil ver isso porque existe aquele índice de economia, vocês sabem? Quanto mais duro o pneu, obviamente, ele vai ser mais econômico. Eu uso o pneu duro porque, vocês sabem, meu carro é aspiradinho, não é tão forte. Então, se eu botar um pneu muito macio, muito grudento, além de ele gastar muito rápido, meu carro também não vai sair muito de lado. Ele vai querer andar toda hora pra frente. Então, é isso, pessoal. São esses sete fatores que influenciam nos gastos do pneu. Mano, vocês estão vendo que é coisa pra caramba. É muito complexo e é muito difícil definir se o pneu vai gastar rápido ou se o pneu vai gastar muito devagar. Cada carro tem sua particularidade, cada marca de pneu. Mano, é muito difícil dizer exatamente quantas voltas ou quanto tempo vai durar um pneu. A forma mais fácil de fazer isso é a gente ir pra pista testar os pneus. E agora, então, vamos dar uma rolezinha. Vou dar umas três, quatro voltas. Vou parar de novo e vocês vão ver como que aconteceu o desgaste. Ó, vocês estão vendo aí, ó, pneuzinho zero bala, né, o oferecimento da Pneu Store. Tamo com os joguinhos tudo de pneu novo, mano. Tamo chique aqui. Ó, a gente tem mais ou menos uns cinco milímetros de borracha aqui, ó. Vamos dar umas voltas aqui e vamos ver quanto que vai gastar o pneu. Ó, agora não é esses pneus, vem até onde eles aguentam. Lembrando que eu falei pra vocês, muda muito a temperatura. Ou seja, se eu andar cinco voltas seguidas sem parar, o pneu vai descabelar de um jeito que vocês não têm noção. Se eu der uma volta, parar, der outra, parar, o pneu dura mais. Vocês estão entendendo? Cara, a filosofia de quanto que dura um pneu de drift é muito complexa. Não, 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 não. Engagei a quarta sem querer no finalzinho. Mano, é muita troca de marcha. Por isso que aquele treino que eu fiz, eu priorizei esse negócio de trocar marcha. Vocês estão entendendo? Porque essa pista, a troca de marcha era muito importante. Se errar, perdeu, mano. Já era, velho. Não, 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 não. Ó, vamos conferir o pneu aqui, pessoal. Mano, nem desgastou nada, porque deu duas voltas, né? Duas voltinhas só, não mudou nada. Galera, eu vou treinar hoje até acabar com esse pneu. Vamos ver quantas voltas eu vou conseguir dar. Vocês vão contar comigo aí, pra vocês terem ideia, assim, quanto que dura um pneu de drift. Vamos ver quantas voltas eu vou conseguir dar. Vamos ver quantas voltas eu vou conseguir dar. Galera, esse pneu tá aguentando muito, velho. É, é sério, não é mentira. Eu tenho que contar quantas voltas eu dei, mas já passaram de 10. Esse pneu aguenta muito, mano. É, é sério, não é mentira. Música Galera, andamos pra caramba rapaziada, deu mais de 15 voltas velho, sei lá, andei sozinho, andei com o Sartor na frente, mano, andamos de tudo quanto é jeito. Vamos conferir como é que estão esses pneus? Vamos ver galera, pneu do lado esquerdo, comei um pouquinho por dentro né, porque a cambagem tá um pouco negativa ainda. Ó, tem o que? Meio milímetro, na parte de fora deve ter uns 2, 3 milímetros ainda. E desse lado galera, olha só, aqui já tá liso o pneu, daqui a pouco já vai começar a pegar na malha de aço. Aqui esse pneu aqui já era, não dá mais pra usar, só pra dar uma brincada e tal, mas aqui já era. Vocês perceberam que um pneu comeu mais que o outro, os pneus são iguais, a mesma calibragem, a mesma marca, tudo igual. Acaba gastando mais de um lado que do outro, por causa da pista. Primeira curva, que é a mais de alta, onde gasta mais pneu, ela é pra esquerda, o carro apoia pra direita, e aí gasta mais pneu do lado direito. Depois tem a curva pra direita né, subindo, onde também gasta bastante pneu, porém ela já é mais devagar, o carro não tá tanta, não tem tanta velocidade. Por isso que gasta mais de um lado do que do outro. Beleza, os pneus traseiros a gente já viu, que durou aí umas 10, 15 voltas mais ou menos, ou até mais. Agora, como é que funciona, como é que se conforta o pneu dianteiro galera, eu nem tinha medido, porque olha só, vocês vão entender. O pneu dianteiro galera, vocês tão vendo que não desgastou nada, o pneu tá zerado mano, zerado. Não desgastou nada velho. Vamos ver do lado direito ó, do lado direito também, o pneu tá novo, novinho em folha. O pneu dianteiro no carro de drift, pra dizer que ele não gasta, ele gasta muito pouco. Pra rodagem que a gente usa né, praticamente dá pra andar meses, essa que é verdade, dá pra andar meses com o mesmo pneu, sem precisar trocar. Agora, o que eu fiquei feliz, é porque eu acho que eu trouxe pneu suficiente ó. Muito provavelmente amanhã a gente não vai andar tantas voltas como hoje, porque amanhã as classificatórias né, são 3 voltas. Se eu lá, na melhor das hipóteses, chegar na final, são mais umas 8 voltas aí, considerando empate e tal. E tem um treinozinho de manhã, ou seja, eu vou gastar no máximo mais um parzinho de pneu, talvez dois pares. O pneu durou muito bem. E agora o mais interessante pessoal, é que esse pneu, vocês viram que aguentou pra caramba, a maioria dos carros não aguentam tanto assim não mano. Vai muito mais rápido. Esse é um pneu cara, que não é de uma marca tipo renomeada, é um pneu importado e a Pneu Store vende um preço muito bom. Esse é um pneu 17, mas eles também tem em outras configurações né, em aro 16, aro 15 e tudo mais. Eu vou tá deixando aqui ó, a especificação desse pneu, a marca, se vocês quiserem contar mano, e eu indico. Porque véi, se no Drift esse negócio anda, 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 anda e não gasta cara, é porque o pneu é bom e dá um grife véi, dá fumaça. No Drift é perfeito. Eu vou testar, vou ter que testar isso num carro de verdade, de rua, pra dizer 100% recomendo o pneu. No Drift é ideal mano, muito top esse pneu aí que a Pneu Store tá me fornecendo, show de bola. Ó galera, essa aqui é a marca do pneu, a Pitani, é da China hein, made in China aqui ó, mas é boa mano, pneuzão hein galera, é muito bom. E eu tô falando isso rapaziada, não é porque a Pneu Store me patrocina não, porque assim ó, eu não tenho exclusividade de marca de pneu. Eles me dão um pneu e a gente vai testando, eu já testei 4 marcas, 4 né, não 3, 4 marcas de pneu, 4 modelos diferentes e nenhum eu tava tipo confortável, gostando. Esse aqui eu gostei, já tinha usado lá no Meg Space, já tinha treinado com ele, gostei muito, apesar do desenho dele ser meio estranho, o pneu é muito top. Então por isso que eu tô recomendando tá pessoal, não é pra fazer merchan aí, por causa que essa Pitani aí da China não paga nada pra nós não mano, é a Pneu Store que fornece. E eles tem várias marcas lá, eles tem, sei lá, deve ter uma porrada de marca lá e eu poderia escolher qualquer marca que fosse, né, conveniente. Mas essa aqui é boa, essa me serve, então eu recomendo. Então é isso galera, está respondida aí uma das perguntas né, que a galera mais faz. Quanto que dura um pneu de drift? Vocês viram que a resposta não é tão simples, não dá pra responder na lata, mas deu pra ter uma ideia aí quanto que dura um pneu no drift, um exemplo real no dia de treino. Então é isso galera, vou ficando por aqui mano, não se esqueçam de deixar o like aí se vocês gostaram do vídeo, velho, muito importante pra gente. E se vocês não são inscritos no canal galera, já sabe né mano, se inscrever e ativar as notificações pra ficar ligado de tudo. Então é isso, eu sou Bruno Bar, vou ficando por aqui, valeu! Tchau, tchau!